Segunda palavra, pé Pichinho, cachorro Cá, pé, cá Pecado, capital Pecado Pecado é a segunda Tem três palavras, né? Pecado, capital, assente Fala terceiro, então Pecado, capital, dois O retorno Tá lá no capital Terceira palavra O retorno Depois, depois Primeira, pecado Primeira, capital Caralho! Terceira, o que? Pecado? Capital A segunda, pecado A terceira, capital Ou a primeira palavra Olha, já tava jurando Seu pecado, capital Tez Teu pecado T Teu Teu Tece Teceu Obrigado.